Jesus deseja para todo o seu povo, Jesus quer estar junto conosco, as pessoas ficam desenhando um céu e perguntando como é que vai ser este céu, como é que vai ter, como serão as mansões herestiais, palavras que nós usamos nos nossos hinos, queridos nós não sabemos muita coisa a respeito de como será o céu, mas sabemos que o céu é o lugar da presença de Deus, o sol do céu é o nosso Deus, diz Apocalipse, Ele é a luz, Ele é o calor que sustenta o seu povo, e Jesus diz para a mente, eu quero que vocês estejam comigo, eu quero que vocês estejam comigo o tempo todo, sabe aquela experiência com Deus maravilhosa que você teve, você falou assim, que coisa boa sentir a presença de Deus, essa é uma proposta constante para a eternidade daqueles que andam com o Senhor, por isso a palavra diz, não se turbe o vosso coração, somente creia, você está perturbado por alguma coisa, está preocupado com alguma situação na sua vida, ou só que a palavra fala, não se turbe o vosso coração, apenas creia, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, Deus querido, nosso Pai de amor, na Tua presença de graça nós estamos, para dizer que o Senhor é digno de receber nosso amor, a nossa adoração, nós te exaltamos com todo o nosso coração, e lançamos toda a nossa esperança e firmeza, nesta palavra que o Senhor nos dá, o Senhor é Deus digno, o Senhor é Deus verdadeiro, o Senhor é Deus confiável, Pai de amor e em nome do Senhor Jesus, nós queremos lançar aos pés da cruz, lançar nas Tuas mãos, toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade para dizer Senhor, que nós entendemos o que o Senhor quer, e nós queremos viver esta vontade boa, perfeita, e agradável, Pai de amor e nós queremos começar a experimentar o céu, a partir de já, em nome do Senhor Jesus, vai trazendo a Tua paz sobre o Teu povo, vai trazendo Senhor a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer o Senhor, queremos exaltar o Senhor, neste lugar, com todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, quero convidar o irmão Rafael para vir aqui, por favor, bem-vindo irmão Rafael, vai nos ajudar a copiar, você tem esse tempo? você tem esse tempo? vamos adorar o Senhor? bem nós vamos adorar o Senhor, dizendo que o nosso Deus é o único digno de receber, nossa adoração, nosso louvor, que desse a nossa fé, nossa mais pura, nossa mais simples e mais profunda fé, que o Senhor é o único digno de receber, adoração, honra e glória, Ele é o nosso Salvador, vamos adorar ao Senhor, aleluia!